E atenção, olha gente, nós mostramos há pouco tempo aqui, né, o nosso repórter Anderson Lima, aí falando lá da região do, do, ali do Cocó, sobre isso aí, ó, nós temos imagens ao vivo aqui, do drone aqui da TV Cidade, que a gente mostra ali pra você, aí a dimensão, né, é difícil até da gente nesse primeiro momento, é, ver a dimensão de tudo isso aí, mas preste atenção nessas imagens, aí são imagens ao vivo, né, do drone aqui da TV Cidade, onde você pode aí ver aí, através dessas imagens, uma área realmente grande, né, e o incêndio, gente, deixando muita gente preocupada, biólogos já preocupados, né, por conta das espécies que vivem aí nessa região, com certeza deve ter feito aí um estrago grande, né, isso aí não, sem sombra de dúvidas, tá, mas o Corpo de Bombeiros aí não está medindo esforços pra poder fazer aí o, o, os levantamentos, fazer aí esse, apagar esse incêndio o mais rápido possível pra que os prejuízos ambientais não sejam tão, tão grandes, né, mais do que já está sendo, tá, Então é importante também, né, temos pessoas voluntárias ali pela região, as autoridades estão aí todas empenhadas aí pra poder apagar esse incêndio, e é claro que haverá uma investigação pra saber quem foi que fez isso aí, e alguém foi lá e acabou fazendo isso aí, né, acendendo, ou então algum noiado aí dentro dessa mata aí, acabou acendendo um cigarro, uma coxinha de cigarro, joga, e aí começa o incêndio, gente. Nesses tempos, sem chuva, área muito seco, aí de repente, cara, causando um estrago desse tamanho aí, é difícil a gente dimensionar neste momento, até porque o incêndio já começou, segundo informações, começou ontem, né, pouquinho, mas aí se alastrou, e aí, meu amigo, causando então uma preocupação muito grande aí pra quem mora nessa região, e também onde a fumaça está atingindo, né, onde ela está chegando, até porque quem sente o cheiro dessa fumaça aí, já se sente incomodado, imagina-se aí pessoas, né, que têm problemas, né, inalando isso aí, pessoas aí da região, crianças, recém-nascidos, idosos, pessoas doentes, é complicado realmente, pessoas que têm problema respiratório, inalando isso aí, e a fumaça está indo distante, tá? Nós estamos mostrando aqui imagens, imagens ao vivo do nosso drone, o drone aqui da TV Cidade, só pra você ter uma ideia, você que está apenas aí na sua região, não está muito próximo, mas está vendo aí essa fumaça, pra você ter ideia do tamanho do estrago neste presente momento, aí nessa região do Cocó, gente. É triste, é lamentável, a gente lamenta bastante, e esperamos que os culpados sejam punidos por conta desse incêndio, né, desse incêndio. A gente já pôde observar aí nosso repórter antes, entrevistando ali o pessoal da comunicação do Corpo de Bombeiros, bem como também mostrando aí o trabalho do Corpo de Bombeiros, as viaturas, muitas delas já saindo a todo instante pra abastecer, né, com água, pra poder fazer aí o trabalho, né, de apagar essas chamas, cada vez mais elas se alastram, não tem aqui um quantitativo de pessoas do Corpo de Bombeiros trabalhando nesse local, mas são muitas viaturas, tá? São muitas viaturas, e essas imagens que nós estamos mostrando aqui são imagens exclusivas do drone aqui da TV Cidade, onde você pode ter aí um pouco da dimensão do estrago, do incêndio de grandes proporções ali nessa região do Cocó. Durante todo o dia de hoje, daqui a pouco no Balanço Geral, também no Cidade Alerta e no Jornal da Cidade, nós estaremos aí com as nossas equipes mobilizadas, inclusive passando informações durante toda a nossa programação em relação a esse caso, infelizmente lamentável, nesta região do Cocó. As equipes estão aí trabalhando também, tá, colhendo informações em conjunto aí com o Corpo de Bombeiros, junto à comunicação do Corpo de Bombeiros, pra saber como é que anda a ocorrência, como é que está sendo feito aí o trabalho pra poder debelar essas chamas que se alastram cada vez mais, criando então essa fumaça enorme aqui nessa região, aqui da capital, Fortaleza, tá? Qualquer momento a gente volta novamente com essas imagens, porque aí são imagens ao vivo que você pode ver aqui no Cidade 190, tá certo? Então tá aí, as nossas equipes estão trabalhando e você acompanhando aqui no Cidade 190, nós vamos voltar daqui a pouquinho com mais imagens, né? Mas realmente é lamentável isso aí que você pode ver. Cara, é muito triste, muito triste mesmo, né? Nós já falamos aqui, o Márcio falou, o Anderson Lima falou, né? Que esse é um pulmão aqui da capital, cara. E a capital cheia de prédios, onde ainda não se dá pra respirar. Mas diante desses crimes praticados, né? Que às vezes começam com pequenos focos e aí não são debelados, e aí, meu amigo, daqui a pouco o monstro cresce, e aí, meu amigo, a fumaça avassaladora com essa situação, tá bom?